Oi minhas arteiras, tudo bom? Meu nome é Natália do Ateliê Natália Belim e hoje eu vou ensinar pra vocês esse lindo bolo de fraldas castelo a fita foi eu que sublimei, tá? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado espero que vocês gostem do vídeo, vou deixar vocês com passo a passo agora e também vai ter passo a passo aqui no canal do arco de mexigas que a gente fez, ó o arco que a gente fez, essa parte do painel também eu vou pôr junto com esse vídeo foi tudo eu e minha família que fez tudo aqui decoração então vamos para o tutorial então meninas, agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz o rolinho, tá? da fralda eu tô usando fralda P, mas de preferência você pode usar uma fralda G que daí ele fica um pouco maior, mas vai da sua preferência também e vai menos fraldas no meu castelo eu utilizei 100 fraldas tamanho P vocês vão precisar de 6 desses rolinhos de 4 fraldas, tá? você vai precisar de 4 partes pra base do castelo eu ia usar 10 fraldas como eu mostro no vídeo, mas ficou muito grande então eu tirei e coloquei 9 em cada parte, tá? eu coloquei elástico de dinheiro, 4 fraldas em um e 5 fraldas em outro e emendei no meio mas você pode usar elástico de cabelo e fazer separado também a parte de dentro do castelo tem que ficar essa parte com a rebarba, tá? por fora ele tem que ficar perfeitinho e também eu vou usar palito de churrasco e o EVA de glitter mas você pode usar também cartolina ou alguma coisa da sua preferência aí eu estou montando dentro de uma tampa de papelão, ó mas vocês podem montar também naquela forma de bolo, tá? aqui eu coloco a bolo então meninas, já fiz a pré-montagem aqui, ó eu deixei cada parte dessa aqui com 9, tá? tava com 10, eu tirei porque tava muito grande as fraldinhas eu vou deixar aqui no meio só pra dar uma sustentação e aí as que eu tirei das pontinhas eu coloquei aqui agora a gente vai vir com essa parte aqui, ó que é a parte de cima do castelinho só pra posicionar pra gente ver onde vai ficar, tá? ó, ela tem que ficar bem na pontinha e esses dois aqui a gente vai colocar um em cima do outro e por aqui na parte de trás antes de fixar a torre vamos colocar a fita para prender todo o castelo já colei a fita dei uma grampeada também pra garantir que não vai soltar no meio da festa agora é só arrumar os canudinhos pra que fique tudo retinho e bonitinho pra poder colocar a torre em cima então meninas, pra essa parte do castelo, tá? do topo você vai precisar de algo redondo pra recortar e depois faz esse ângulo no meio, tá? o ângulo vai determinar o quanto o topinho do castelo vai ficar pontudo depois você vai pôr no palitinho pra medir cola com a cola quente pra fechar e encaixa novamente no palitinho para fazer o topo do castelo é só você pegar aqueles quatro fraldinhas colocar o palito de churrasco e encaixar no local que você quiser que fique, tá? lembre-se de deixar um pouquinho mais pra cima por causa da torre do castelo depois que você vai colocar e na parte de trás é a mesma coisa só que você vai ter que usar dois palitos porque não vai chegar até o final então é só fazer como eu mostro no vídeo não esqueça também de pôr fita na torre do castelo pra tampar todos os elastiquinhos que você usar e enfeite como quiser ficou assim o nosso bolo de fraldas castelo espero que você tenha gostado do vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo